Em Sinop, homem, sob efeito de álcool, perde o controle da direção do carro, bate num poste de iluminação. Rapaz, o que? Saiu sem nada. Será que... Mas morreu após receber uma descarga elétrica. Entenda agora com o Giovanni Barros. Didio, conta pra nós aqui. Escapou de um, caiu no outro, né? Veja bem, o condutor do veículo, ele perdeu aqui o controle. Dá pra ver as marcas aqui, aonde houve a perca. E daí, o que aconteceu? Ele acabou acertando o poste de alta tensão. Com a pancada, o poste concreto arrebentou e a rede foi jogada naquela direção. Aí, o que aconteceu? Ele conseguiu sair do veículo, né? Saiu do veículo aparentemente ileso, meio tonto. Pulou essa valeta aqui e lá no outro ponto, pegou a rede de alta tensão. Resultado, acabou recebendo uma descarga muito forte e veio a óbito. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pra prestar o atendimento, assim que foi solicitado aqui por moradores. Mas, infelizmente, pelo que a gente está olhando ali, né? Ele não resistiu. Ele foi atravessar e não percebeu que o fio estava na altura do tórax dele. Assim, o colega dele relata isso pra nós. Conseguiu identificar ele? Sim, ele tem 43 anos, é Johnny Valto dos Santos. 43 anos? Sim. Uma valeta razoável. Olha o que ele teve que fazer aqui, ó. Pra passar, pra poder atingir lá a rede de alta tensão. Então, o Joseldo, após bater o carro ali, ele foi chamar você? Isso, ele convive aqui, né? Aí eu trabalho pro Rui Faria aqui do lado. Aí ele foi lá na minha casa lá, me chamar pra mim ver o estrago do poste. Aí eu vim com ele aqui, aí eu falei, vamos por esse trajeto. Aqui tem um caminho que vai lá pra onde ele convive. Aí ele resolveu passar aqui bem perto. Aí ele pulou porque a casa tá ali naquele escuro, em algum lugar. Exatamente, aí ele pulou pra lá pra poder passar por lá, pelo caminho lá. Aí, na hora eu falei, vamos por aqui. Ele já meio alcoolizado, né? Aí ele, não, eu vou por aqui. Você escutou o barulho? Só vi o claridão da descarga, fui lá meio próximo, mas vi que ele tava ofegante já, não me aproximei, só fui em casa novamente. Não pegou porque poderia estar energizado. Não, ficar perto, né? Aí fui em casa lá, peguei o celular da esposa e liguei, acionei o bombeiro. Aí voltei pro local, mas cheguei e já vi que ele já tava sem ensinar a evitar isso.